Eu tenho um vídeo dessa figura aqui né, desse Buzzlard né, do McDonalds né, eu tenho ele e eu tenho ele e o Zurg e também a minha irmã tem a gata, o gato né, que é o robô, que é o robô né, que é um gato, um gato animal tá, é uma pessoa. É, galera, eu tava, eu tinha um adesivo tá, só que eu fiz um besteira tá, eu tenho um ano isso, foi, foi no hotel né, que eu fui, eu levei ele na piscina pra ver, também infantil, mas vou ver o que, piscina aquecida né, não sabia, foi isso que eu fui ver, nessa piscina, o adesivo saiu. Ele ficou esses, essa cola né, gosmento, e, e ficou, ai, e ficou, ai, cansado já, vou fazer bastante coisa hoje. E aí ficou essa gosma, ficou essa gosma aí tá, ficou essa, não é uma gosma nessa cola aí, tem que arrancar, ficou uma figura bem feia né, mas, mas é o que né, é bem de um erro né, mas, o que ele faz né, aqui a gente tem a né, ele anda né, o filme eu gostei do filme tá, Eu acho que se não me engano, aqui tem um nome, ou tinha, ou, acho que é xl, aqui ó, aqui abre né, que a pessoa tava zoando, que é assim né, Ele é interessante o cockpit né, interessante pra não pegar pó né, lembra que eu achei bem pequeno esse aqui, amarelo, ó, é, ele foi lançado nas naves né, foi lançado em figuras de ações, Eu achei aqui, eu achei aqui um shopping né, achei quase cober, foi esse mês né, quase levei, só que, eu, eu, por um mês que eu ia nessa loja, que é uma loja bem legal tá, eu, eu ia gravar vídeo, só que, eu gravei um vídeo mais, só que, no final do, 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 do vídeo né, Eu, eu, quando eu fui ver o vídeo lá, no meu celular, na câmera, e vídeo eu gravei, nada, então, eu, caso, eu, então, eu, então, eu, coleciono a minha loja, por muito boa, O meu, mas eu não tô na loja, eu achei, mas eu tô por R$32,00, Imaginext, vamos mostrar em neve, aí, eu achei, tava R$89,00, Imaginext, Não vai levar, mas aí, eu, por um mês que eu ia lá, eu vou pegar ele, leva lá, cheio de grex aqui no chão, é isso galera, deixa o like, opa... E aí, leva lá, cheio de grex aqui no chão, escreve aí aqui no chão, hein, acho eu que é assim, Obrigado.